Senta aqui Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com você ou eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interro Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai A que me trai A que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Seu narcisista Seu covarde, seu louco Agora eu quero falar com você ou eu Que tava comigo Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino ou se eu te interro Seu narcisista Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai A que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai A que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Sai pra lá, seu louco